No Alcidespan, o Toledo recebeu a céu de Chopinzinho. Os donos da casa saíram na frente no toque de Pedro Fininho para Joy. 1 a 0 Toledo. Agora lateral para a céu. André cruzou e Prego fez contra. 1 a 1. Na falta para o Chopinzinho, Rafinha Miller rolou para Emerson virar o jogo. 2 a 1. E no lançamento de Rafinha Miller, Sol Sales desviou de cabeça. Mais um da céu. Final Toledo 1, a céu de Chopinzinho 3. O Toledo segue em 14º na tabela. O Chopinzinho aparece na 5ª posição.